Então agora, nós estaremos fazendo alguns exemplos para que vocês possam assimilar melhor o diagrama funcional que estará representado desse lado com o diagrama LED. Então vamos supor que eu queira acionar uma saída por um contato normal aberto. Se você ouvir a palavra saída, entenda que é como se fosse um contator. Por que? Essa saída pode ser utilizada para acionar qualquer coisa. Pode ser um motor, pode ser um conjunto de resistores, pode ser um aquecedor, pode ser um compressor. Ou seja, saída então é representada por um contator. Porque usando os contatos de força do mesmo, você pode acionar a carga que for conveniente. Certo? Então primeiro, vamos lá. Eu preciso de um contato normal aberto para acionar um contator. Certo? Portanto, observe que na parte superior eu tenho a fase e na parte inferior eu tenho neutro. Então, se eu pressionar S eu aciono o K. Se eu solto, eu desaciono. Então vamos dar nome. Esse vai ser S1 e esse contator eu vou chamar de K1. Ok? Agora vamos fazer o mesmo circuito em LED. Como que ficaria esse circuito em LED? A gente já viu que esse é o símbolo para o contato normal aberto. E este é o símbolo da bobina, da saída. Então agora basta interligar. E como a gente está querendo representar o mesmo circuito, este será S1 e este será K1. Observem pelo funcionamento que quando eu pressionar S1, S1 aqui aciona, acionando K1. Certo? E se eu desapertar S1, eu desenergizo K1. Agora eu quero que a saída acione somente quando eu pressionar dois contatos ao mesmo tempo. Então só quero que ela acione K1 caso eu aperte as duas ao mesmo tempo. Uma aplicação seria a guilhotina, em que você quer garantir que o operador esteja com as duas mãos no painel. Então agora eu quero que K1 só energize caso eu pressione dois botões ao mesmo tempo. Então vamos pensar um pouco. Observe esse circuito aqui. Observe esse circuito aqui. Se eu pressionar S1, K1 não energiza, porque S2 está aberto. E se eu pressionar S2 somente, se o S1 não estiver pressionado, K1 também não energiza. Então aqui nós temos uma dependência. Essa dependência é conhecida como uma lógica E. Porque K1 só é acionado caso S1 e S2 sejam pressionados. Ou seja, um dos dois não é suficiente para que K1 energize. Então vamos fazer a mesma analogia agora na linguagem Leder. Para que possamos comparar. Vamos adicionar um contato normal aberto em série, ou seja, logo após o primeiro contato. E vamos dar o mesmo nome, S2. Portanto, esse contato aqui equivale a esse contato aqui. Observe na simulação que se eu pressiono S1, não é suficiente para energizar K1. E se eu pressiono só S2, também não é suficiente para energizar K1. Mas se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, eu faço com que a energia consiga fluir de um ponto até o outro. Portanto, K1 aciona. Ou seja, K1 depende de S1 e S2. Só quando os dois forem verdadeiros é que K1 está acionado. Agora um outro problema. Vamos supor que eu quero que K1 seja acionado quando eu pressione S1 ou S2. Ou seja, qualquer um dos dois que estiver ligado, eu quero que K1 acione. Então nós vamos ter outra configuração. Nós temos que dar condição para a corrente circular de um ponto para o outro, passando em distintos. Observe que agora, K1 pode ser acionado passando por S1 ou por S2. Porque se eu pressionar S1, a energia vai vir por esse ponto aqui. E se eu pressionar S2, a energia passa por esse outro caminho aqui. Conclusão. K1 pode ser acionado por S1 ou S2, que também é característica de uma outra porta lógica, conhecida como OU. E como que ficaria na linguagem Leder? Basta eu movimentar S2 para esse ponto aqui e fazer as conexões. Observem agora que quando eu pressionar S1, já é suficiente para K1 acionar. Tanto no diagrama funcional quanto na linguagem Leder. E se eu pressionar S2, também é suficiente. Certo? E se eu pressionar os dois ao mesmo tempo, não interfere em nada. Ou seja, qualquer um dos dois que estiver ligado já é suficiente para K1 estar energizado. Agora, suponha que você queira que um botão acione a saída e ela permaneça ligada. Enquanto outro botão serve para desligar. Ou seja, a gente tem um botão de liga e um botão de desliga. Então, vamos começar o nosso circuito. Acompanhe o raciocínio. Aqui nós teremos nossa saída. E nós vamos precisar de um botão para ligar essa saída. Se eu conectar esse botão até a saída, a gente já viu o que acontece. É exatamente igual ao circuito que a gente já fez. Então, se eu pressionar S1, aciona K1. E se eu soltar S1, desaciona K1. Porém, eu quero que K1 continue acionado. Mesmo que eu solte S1. Então, para isso, nós utilizaremos um recurso muito famoso. Conhecido como o contato de selo. Nós já aprendemos que se esse contato aqui pertencer a K1. Toda vez que K1 for energizado, esse contato aqui fecha. E se eu soltar, esse contato abre. Certo? Então, se eu pressiono esse contato, fecha. Porque ele faz parte de K1. Então, o que aconteceria se eu colocasse esse contato em paralelo com a botoeira S1? Vamos colocar o contato aqui normal aberto. Só que esse contato aqui, diferente de antes, esse contato pertence a K1. Conforme o diagrama funcional. Observe o comportamento do circuito. Quando eu pressionar S1, K1 energiza fechando o contato de K1. Só que quando eu soltar, o que vai acontecer? A energia continua circulando por esse caminho aqui. Então, nós dizemos que o circuito está selado. Observe que aqui é a mesma coisa. Inicialmente, veio por S1. E posteriormente, quando o K1 fechou, a energia passa a circular por esse trajeto aqui. A partir de agora, é impossível desligar o circuito. Por quê? Se eu pressiono S1, não interfere em nada no circuito, porque ele já está selado. Então, qual seria a solução para eu poder desligar esse circuito depois que ele é ligado? Eu teria que interromper a energia em K1. Como que eu poderia interromper a energia em K1? Se eu pudesse cortar esse fio aqui durante a execução, nesse ponto aqui. K1 iria desenergizar retirando esse contato aqui. Ou seja, retirando o selo. Então, qual o tipo de botão que quando a gente pressiona, ele abre o circuito? A gente já conhece. Esse botão é aquele botão que possui o contato normal fechado. Então, nós vamos interromper o circuito nessa posição aqui. E vamos posicionar um contato normal fechado em série com K1. E vamos chamar ele de S0. Portanto, S0 tem o poder de interromper o circuito. Vamos fazer o correspondente em leder. Vamos interromper o circuito até K1. E agora nós vamos utilizar um contato normal fechado. Observe que assim como no diagrama funcional, esse botão aqui tem o poder de interromper o circuito. Quando a energia estiver circulando através desse caminho aqui, se eu pressionar S0, eu vou abrir o circuito desenergizando K1 e retirando o selo. Observe então, quando eu pressiono S1, eu ligo o circuito e ele mantém energizado pelo selo. É exatamente igual aqui no leder. E se eu pressionar S0, eu abro o circuito, desenergizo K1 e retiro o selo. Portanto, eu tenho um liga e um desliga. Agora, nós desejamos que a segunda saída só pode ser acionada após a primeira ser acionada. Ou seja, se eu apertar o segundo botão sem o primeiro estar acionado, a segunda saída não aciona. Certo? Esse circuito é conhecido como sequencial. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente quer que uma segunda saída só acione caso a primeira saída já esteja acionada. Então, nós vamos partir do princípio que nós temos que ligar essa saída. Certo? E se eu colocar um botão aqui, assim, fica fácil perceber que a saída K2, que será acionada pela botueira, que vamos chamar de S2, na linguagem leder, vamos fazer o correspondente. Certo? Então, esse aqui é S2 e esse aqui é K2. Certo? Observem que o segundo circuito é completamente independente do primeiro. Por quê? Não tem nada que impede o S2 de chegar até K2. Como vocês podem ver aqui, se eu pressionar S2, é óbvio que o K2 vai ser acionado. Então, eu quero colocar uma condição. Ou seja, eu quero que K2 só possa ser ligado caso K1 esteja ligado. Então, como que eu faço essa condição? É aquela mesma situação em que você queria apertando dois botões simultaneamente. Certo? Então, para criar essa situação de dependência, nós já vimos que nós temos que colocar o contato em série. Ou seja, esse contato aqui, ele pertencerá a K1. Acompanhe. Agora, K2 depende de duas condições. K2 depende que S2 seja pressionado e K2 também depende que K1 esteja acionado. Como assim? Se eu pressionar S2 e K1 não estiver energizado, não adianta nada. Por quê? Não tem como a energia passar por esse ponto aqui. Certo? E na linguagem Leder, é a mesma coisa. Basta colocar um contato aberto que pertença a K1. O que vai acontecer? Agora, K2 só pode ser acionado se K1 estiver ligado. porque se eu pressionar S2, porque se K1 estiver fora, não tem como a energia pular por esse ponto aqui. Acompanhe na simulação. Se eu pressionar S2 agora, K2 não aciona, porque K2 depende de K1. Então, só depois que eu ligar K1, que eu tenho condição de energizar K2. Então, agora, se eu pressionar S2, K1 entra. Só que se eu soltar S2, K2 solta. Porque está faltando o quê? O circuito de selo. Eu quero que K2 mantenha esse energizado. Certo? Então, basta colocar um contato normal aberto em paralelo com o contato que liga. O mesmo. Basta colocar um contato normal aberto de K2 em paralelo com o que liga. Porque assim que ele estiver energizado, a energia vai continuar circulando por esse ponto. Na linguagem LED, temos o mesmo circuito. E esse contato aqui pertence a K2. Acompanhe o funcionamento do circuito. Se eu pressionar S1, não acontece nada, porque K1 não deu condição. Mas a partir do momento que K1 está energizado, eu tenho condição de pressionar S2. Quando eu pressiono S2, K2 energiza, selando o circuito, então eu posso soltar. Então, o que aconteceria se eu pressionasse S0? Se eu pressionar S0, eu retiro K1. Se eu retiro K1, eu retiro esse selo aqui. E também retiro a energia de K2. Conclusão, se eu apertar S0, eu retiro K1 e, consequentemente, retiro K2. Portanto, esse aqui liga o primeiro e esse liga o segundo. E o S0 desliga tudo. Observem na linguagem LED. Quando eu pressiono S1, o energia do circuito fica selado e dá condição para eu ligar a segunda saída. E quando eu pressiono S2, acontece semelhante ao primeiro. E se eu retiro S0, eu interrompo K1, que também desliga K2. Ok? Agora temos duas saídas, em que as duas nunca podem estar ligadas simultaneamente. Um exemplo prático para esse circuito seria o sistema de partida de um motor trifásico com reversão, em que ele nunca poderia estar rodando para os dois lados ao mesmo tempo. O raciocínio é o seguinte. Nós teremos duas saídas, K1 e K2. K1 simboliza o motor rodando no sentido e K2 simboliza o motor rodando em outro sentido. Teremos também um botão de liga em um sentido e o botão de liga no outro sentido. Então, esse aqui será S1 e esse aqui será S2. Mas, a gente deseja que o botão de desliga seja comum para os dois. E nós já vimos que existem botoeiras em que você pode colocar a mesma com dois contatos normais fechados. Ou seja, esse aqui será o contato 1 e 2, enquanto essa será o 11 e o 12. Portanto, S0 tem dois contatos normais fechados. Se eu pressionar S0, ele abrirá os dois contatos ao mesmo tempo. Então, vamos interligar o circuito. Agora, só falta colocar o contato de selo de K1 e K2. Então, aqui teremos o selo de K1 e aqui teremos o selo de K2. Portanto, esse contato pertence a K1 e esse contato pertence a K2. Colocando os dois em paralelo. Agora, vamos fazer o correspondente em LED. Acompanhe a ligação. Observem que eu estou fazendo o desenho primeiro para depois dar nome aos contatos. Então, vamos lá. S1, S2, K1, K2, S0 e S0. Porque os dois representam o mesmo botão que possui dois contatos. E essa será a bobina de K1 e essa será a bobina de K2. Certo? Então, vou fazer um retângulo aqui também para simbolizar que esses dois aqui é o mesmo. Esses retângulos que eu fiz aqui é para você lembrar que S0 é um botão que possui dois contatos. Então, vamos à simulação. Quando eu pressionar S1, eu ligo K1. Quando eu pressionar S2, eu ligo K2. Quando eu pressiono S0, o que vai acontecer? Vai desligar os dois ao mesmo tempo. Por quê? S0 tem o poder de interromper os dois ao mesmo tempo porque ele é um botão de dois contatos. Quando eu pressionar S0, as duas saídas vão sair ao mesmo tempo. Mas agora temos um problema. K1 só pode entrar se K2 estiver fora e K2 só pode entrar se K1 estiver fora. Conclusão Se esse estiver dentro, eu tenho que impedir K1 de entrar. E se K1 estiver dentro, eu tenho que impedir K2 de entrar. Qual é o tipo de contato que, quando está energizado, ele abre o circuito? É o contato normal fechado. Isso que vamos fazer agora é conhecido como intertravamento. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar dois contatos normais fechados em série com as bobinas de K1 e K2. Agora vamos fazer um cruzamento. Como assim? Esse contato aqui pertencerá a K2 e esse contato aqui pertencerá a K1. De modo que, se K2 estiver energizado, ele abre esse circuito e não me dá condição de ligar K1. Caso contrário, vamos supor que K1 esteja energizado, ele abre esse circuito aqui e me impossibilita de energizar K2. Ou seja, eu só posso ligar um ou outro exclusivamente e nunca ao mesmo tempo. Esse tipo de lógica é conhecido como intertravamento, em que uma saída ou situação impede um circuito de funcionar. Ou seja, se K1 estiver dentro, K2 não pode entrar. E se K2 estiver dentro, K1 não pode entrar. Fazendo o correspondente em leder, o princípio é o mesmo. Basta colocar contatos normais fechados em série com as bobinas. Em que esse contato pertencerá a K1 e esse contato pertencerá a K2. Realizando então um intertravamento. Observe o funcionamento do circuito. Se eu pressionar S1, eu energizo K1. Observe o que aconteceu com esse contato. Ele abriu. Então não adianta eu tentar pressionar S2. Porque esse contato aqui não está me dando condição. Como que eu faço para dar condição? Basta desligar. Porque quando eu desligar, eu tenho condição para ligar qualquer um dos dois. Agora eu posso pressionar S2. Porque K1 está fora. Ou seja, K2 estando dentro, eu impeço de ligar K1. É impossível ligar K1 se K2 estiver dentro. Então pessoal, está gostando do vídeo? Se você gostou dessa videoaula, clique no botão gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que a Treinar Serviços tem mais de 20 anos de experiência na área de automação industrial. Nós trabalhamos com serviços de automação industrial e treinamentos. Vem aprender com quem realmente entende de automação. Nós temos todos os equipamentos aqui. E se você tem interesse em fazer a parte prática do treinamento, se inscreva em nosso site. www.treinarserviços.com.br Lá você vai encontrar todas as informações de como você pode agendar a sua aula para que você possa fazer as atividades práticas em nossos laboratórios. www.treinarserviços.com.br